7 de agosto de 2005, domingo, o Vasco enfrenta o Figueirense em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo agora sob suspeita. Investigações baseadas em escutas telefônicas revelaram a manipulação de resultados para beneficiar apostadores que ganhavam dinheiro em sites proibidos de funcionar no Brasil. Um dia antes do jogo, o árbitro Edilson Pereira de Carvalho e o empresário Najib Faiad, presos ontem em São Paulo, tiveram a seguinte conversa. Amanhã eu faço um jogo fácil. É, eu tenho jogo, não dá para ficar árbitro. Amanhã eu faço, vá assim do que eu fiz. O que você quiser pode jogar até os seus carros que você tem. Porque amanhã eu saio de descolta do Figueirense lá. Pode jogar até os seus carros aí para a gente tirar um pouco de diferença e para mim e para você alguma coisa. O espetáculo de cartas marcadas rendia por partida fraudada em torno de 400 mil reais para a máfia do apito. O árbitro recebia entre 10 e 15 mil reais. O Vasco venceu o Figueirense, como prometeu Edilson Pereira de Carvalho. O resultado foi 2 a 1, mas poderia ter sido diferente por causa de um lance. O time carioca vencia por 1 a 0. O zagueiro Éder do Vasco usou o braço esquerdo para tirar o atacante Alexandre do Figueirense do lance. Pênalti para a equipe catarinense, que o árbitro da FIFA não marcou. Em depoimento à Polícia Federal, Edilson Pereira de Carvalho confessou ter manipulado o resultado de 8 jogos. Nós já sabemos que efetivamente nós tivemos resultados adulterados de alguma forma no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro que tem curso e na Libertadores da América. São mais de 20 partidas sob suspeita. O árbitro Paulo José Danelon, que atuou no Campeonato Paulista deste ano e dois bandeirinhas, também estão sob investigação. A CBF afastou do quadro nacional de arbitragem os dois juízes envolvidos no escândalo. E vai pedir à FIFA o afastamento de Edilson Pereira de Carvalho, que já apitou 11 jogos no brasileiro deste ano. O artigo 275 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva determina que as partidas cujos resultados sofram alteração, em consequência da máfia do árbitro, deverão ser anuladas.